Arranquei o dentinho do meu filho com a parafusadeira. Deixa eu dar uma esticadinha no fio que está muito fruto. Olha o braço. Olha o dentinho de leite. Quem está perdendo, mostra o dentinho primeiro. Vamos mostrar. Abre a boquinha. Ah, meu Deus, Ju. Quem está prestes a ficar? Banguela. Ah, meu Deus, Ju. Ah, meu Deus, Ju. Ah, meu Deus, Ju. Tchau, tchau